Música Música Desfazer de doenças que tenho Em vez de catriz Agora a bola A gente que eu quero É ser mais do que Eu vou ter você De quem quer ou não te arrojar E você vai ser mais do que Eu vou ter você De quem quer ou não te arrojar E você vai ser mais do que De quem quer ou não te arrojar E você vai ser mais do que Eu vou ter você De quem quer ou não te arrojar E você vai ser mais do que Eu vou ter você Eu vou ter você De quem quer ou não te arrojar E você vai ser mais do que Eu vou ter você E você vai ser mais do que Eu vou ter você E você vai ser mais do que Eu vou ter você E você vai ser mais do que Eu vou ter você E você vai ser mais do que Eu vou ter você Eu vou ter você E você vai ser mais do que Eu vou ter você E você vai ser mais do que Eu vou ter você Não irei saber Não quero Mas o que é meu amor É a tua cerveja, eu vou Aplica de amar, a mão descaparar É de melhor meu lado que te vejo lá Pra minha família Pra que se machucar É de melhor meu lado que te vejo lá É de melhor meu lado que te vejo lá Pode ir E vá com a certeza de que primeiro eu amo você O que é meu amor O que é meu amor É de melhor meu lado que te vejo lá Agora janta a paz comigo, velho A sua dor, a solidão E vem culpar meu coração Pelas besteiras que o céu É de melhor meu amor 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 Não pode acabar assim Você pode ter o tempo Sempre vai ser Sempre vai ser Sempre vai ser A melhor ser A melhor ser da maneira que você perdeu Aquela história de amor Sempre vai ser Sempre vai ser Sempre vai ser É de melhor meu amor É de melhor meu amor É de melhor meu amor É de melhor minha vida Vou procurar a vida pra me fazer feliz Toma, que eu nunca canso o que você me fez Na sua indiferença, caminhar e ser Seja sua vida, a vida de paz Não me preocupar Eu ganho esse universo um dia Vai amar, vai sofrer Toma, que eu nunca canso o que você me fez E pra você, você vai se perder Toma, que você tenha feito uma história certa Pra que você tenha feito um amor Vou procurar alguém pra me fazer feliz E pra mim, a vida de todos Toma, que eu nunca canso o que você me fez Eu me sinto rei de estragão Mostra o pão de poste e meu nariz está Quando estou em seu abraço Quando estou em seu abraço Quando estou em seu abraço Olha agora a sua voz que me faz Eu sei você, não chego a lugar nenhum Eu perdi as trevas Eu me sinto rei de estragão Eu perdi as trevas Eu perdi as trevas Eu perdi as trevas Eu perdi as trevas Não tengo para描写真 Eu perdi as trevas Eu perdi as trevas Já celular Eu perdi as trevas Duas verdades que não se combinam Esse que não faz O amor perdeu